Esse é o Olivier Freitas, o astro do momento Um artista que se solta, e não quer saber de nada Um artista que ela noscança, ainda não rebola Não tem barato de braça Um artista que se solta, e não quer saber de nada Mais um minuto lançou A criança na pétula fica muito, ela prevê de covaia Pra aliviar Eu sou uma amiga, ela é minha senhora, ela meto longe e quer chorar Quer engraçar, toda a vontade é que ela gosta Tudo ela rebola, não quer parar de enrazar Quando o marco os inícios toca e não se solta Não quer pra ver de merda, a mulher é que ela gosta Tudo ela rebola, não quer parar de enrazar Quando o marco os inícios toca e não se solta Não quer pra ver de merda, a mulher é que ela gosta Tudo ela rebola, não quer parar de enrazar Quando o marco os inícios toca e não se solta Mas um minuto lançou Eu vou brotar no baile do Tuyute Eu só quero ver quem vai pagar meu açaí Calma que eu toto, calma que eu toto Eu te pago a coisinha da tipa com açaí Eu vou brotar no baile do Tuyute Eu vou brotar no baile do Tuyuti Eu só quero ver quem vai pagar meu açaí Eu só quero ver quem vai pagar meu açaí Eu só quero ver quem vai pagar meu açaí Eu vou brotar no baile do Tuyuti Eu só quero ver quem vai pagar meu açaí Eu só quero ver quem vai pagar meu açaí Pode vir, pode vir, se você quer me dá Vem aqui vem, vem novinha Trepa pra frente, trepa, trepa pra trás Trepa de ladinho De lá, de lá, de lá, de lá De lá, de lá, de lá De lá, de lá, de lá, de lá, de lá, de lá Dez de ladinho O Gettiella do Tarim, Gettiella do do Sul Surtei rindando com as mesmas O Gettiella do Catarina to Comece tudo, né? Um musulinho com um nela Fazer um Bendo Metis me E eu, e eu, e eu fico E eu fico, debaixo do Popl... Cancara la dentro é Paulaадhala Mas, google for no Cancara, lo ou uL De te 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 ve Cancara de colo no Cancara da lay Queira-de-raica, queira-de-raica, queira-de-raica Fala dentro é pala a flora Pode vim, pode vim Queira-de-raica, queira-de-raica Queira-de-raica, queira-de-raica Pode vim, pode vim Mas se você quer me dar Vem aqui, vem, vem novinha Trepa pra frente Trepa, trepa pra trás Trepa, trepa de ladinho De ladinho, de ladinho, de ladinho De ladinho, de ladinho Bem devagar, bem devagar, bem devagar Fazer um burro, eu vou, eu vou, debaixo do burro Fica de coro no quadradinho, fica de coro no quadradinho Oh my god, fica de coro no quadradinho Erereca, 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 erereca Pau lá dentro é Pau lá fora Pode vir, pode vir Pega ela, maçarela, maçarela Quem não bota, não bota, não bota, bota, bota O GW a gente importa no car mooistro Vou botar, vou botar, vou botar para te machucar Vale da Liberia Vale da Liberia, vale da Liberia Alô, alô, alô DJ Galac Alô, alô, alô DJ Galac Aí, DJ Galac, fute dois, lança aquela, lança aquela DJ Galac Gagloque camuflada, gagloque camuflada Com o pentão de um robocop Gagloque camuflada, gagloque camuflada Com o pentão de um robocop Gagloque camuflada, gagloque camuflada Com o pentão de um robocop E, pega ela, amassar ela, pega ela, amassar ela, não, mas vale da Liberia Bota, 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 bota O GW, gente importa, nunca vou vos separar Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Bota, 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 bota Primeira 13 da onda do pleca, senta com o paguça Diz que rebolto, jeitado com o paguça Diz que coloca em caixa na chota Dapo com a bola, se eu não tá planilha O que eu tô cheio de máquina E a minha treta tem que se sentar Doutalidade, você tá trancada no quarto Com sua pingada não me machucar E achar da gostar No cima é só sentada, um plano Em 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 cima é só sentada, um plano Na mão calça no chão, catucada Baile da Liberia, da Liberia, aí, ó o retorno, JGalak Fit 2, baile da Liberia, baile da Liberia, baile da Liberia, alô, 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 DJ Galak, alô, alô, DJ Galak, aí, JGalak Fit 2, lança aquela, lança aquela, ó, DJ Galak. Gagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag Vai começar, 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 começar a competição Vai descer no paché Eu que eu gosto de fuder, eu que eu gosto de fazer E no beco é só picar a checa no beco E no beco é só picar a checa no beco E no beco é só picar a checa no beco E no beco é só picar a checa no beco Desce na piroca Desce na piroca Desce na piroca Bota 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 Amigo, olha o que ele fez, deixa eu gostar E ele vai estar quebrando tudo no bairro Com de coitão, né? Com de coitão, né? Com de coitão, né? Com de coitão, tá na bunda da safadeira Ela fica maluca, do sarra na cabeça Ela fica maluca, do sarra na cabeça Ela fica maluca quando o sarra não acabou É o santo rebolando, é o santo rebolando Quando o sarra não acabou Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Hoje eu vou ser tua mulher E tu vai ser meu homem Eu, 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 eu Eu santo rebolando, chamando seu mal Já que tu tá com o tesão Eu santo rebolando, chamando seu mal Eu santo rebolando, chamando seu mal Tudo subo rebolando, chamando seu mal Eu santo rebolando, chamando seu mal Eu santo rebolando, chamando seu mal Boca no calcio, já bota a boca no paninho Duco no calcio, um vento dá onda e outro vai te dar lá Hoje eu vou ser tua mulher E tu vai ser meu homem Eu, 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 eu Eu sento rebolando, chamando seu nome 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 Eu sento rebolando, chamando sua